Olá, está começando o programa Retrato Público. No programa de hoje, conversaremos com o vereador Manuel Badic, ele que é presidente da Câmara de Santa Maria, agora no ano de 2024. O vereador Manuel Badic é do União Brasil. Vereador, obrigada por nos receber aqui no gabinete da presidência, local onde existem muitas deliberações, passam projetos importantes para casa. Obrigada por nos receber aqui. Eu que agradeço essa oportunidade, é um prazer nesse momento me dirigir a ti e a sociedade santamariense num ano que nós encerramos um ciclo, desde 2000 no parlamento e encerramos como presidente da Câmara, que é um papel importante, uma mesa diretora, enfim, e como tu colocaste, todos os momentos, projetos vêm do executivo, muitas vezes de colegas vereadores, resoluções legislativas, enfim, um trabalho que faz com que a Câmara de Vereadores tenha a continuidade e representatividade para a sociedade. Esse é o segundo ano que o senhor é presidente da casa, né? Em 2012 e agora 2024. Se o senhor comparar essas duas gestões, né? O que houve de mais desafiante? Se o senhor disser, qual foi a melhor gestão? Fala um pouquinho para a gente sobre essa experiência do senhor aqui no Legislativo. 2012 foi o último ano, né? Inclusive, quebramos um tabu naquele ano, porque até então, na história do parlamento, nunca o vereador que era presidente do último ano teve uma reeleição. Então, o que foi gratificante para nós é que nós fomos o único vereador que saímos de 1.680 votos para 2.144. E todos os outros, sem exceção, tiveram uma diminuição no número de votos. Isso foi a sociedade que nos entendeu que fizemos um trabalho razoável para bom, né? Senão não teria isso acontecido. Mas me deu base para que em 2024 nós estivéssemos mais maduro e com mais capacidade para fazer uma nova administração. Falando sobre essa nova administração, o senhor teve uma oportunidade única na sua carreira, que foi assumir como prefeito interino de Santa Maria. Isso lá no início do ano, em fevereiro, se não me engano. Como é que se deu essa posse? Por que o senhor assumiu a prefeitura? Conta um pouquinho para nós sobre isso. Isso. Todo o sonho de um parlamentar é ter essa oportunidade. O prefeito Jorge, a ocasião foi a São Paulo, a respeito da iluminação pública, que é aquela parceria público-privado, junto com o vice, e nos deu essa atribuição. Eu gostaria de, nesse momento, agradecer a mais de 250 pessoas, não partido A, B ou C. Amigos do Rotary, Lions, outras entidades, enfim, foram lá nos trazer um abraço e nos dar a oportunidade de ser prefeito. Isso fez com que nós tivéssemos o conhecimento do que é o executivo. E aí eu brincava no final, né? A receptividade que eu tive na prefeitura foi excepcional, excelente. E aí as atribuições no prefeito, é 24 horas, né? Eu via, e naquela semana, muita atividade, muita responsabilidade e agradecer, né? O prefeito depois teve uma segunda oportunidade. Aí o Pablo Pacheco, que também está encerrando um ciclo, teve a oportunidade de ser prefeito em Santa Maria. Então, eu agradeço ao Jorge, ao Rodrigo Décimo, que nos deu essa oportunidade de ser prefeito da cidade. E é diferente. O Legislativo, nós fizemos um papel de fiscalizador, um papel de criarmos leis, enfim, mas não podemos atribuir recurso financeiro. Já disse, executivo. É ele que executa. Naquela semana, fizemos algumas visitas, inclusive agradecer o secretário de obras, que nos mostrou um canteiro de obras que Santa Maria estava entregando à sociedade, né? E também há outras secretarias que visitamos, mostrando a nós o trabalho que estava sendo desenvolvido. É uma experiência que vai ficar marcada para mim, num ano que eu entendo, 2024, um ano que fechamos com chave de ouro na política e principalmente nesta Casa Legislativa. Presidente, nos meses de abril e maio, o Rio Grande do Sul passou por uma tragédia climática. Assim, foi chamada pela mídia pela grandiosidade do que aconteceu, né? Aqui no Rio Grande do Sul. E a Câmara pôde ajudar na reconstrução da cidade. Então, como é que foi esse aporte de recursos que a Câmara destinou, parte do seu orçamento, para a reconstrução, especialmente, das vias de acesso à cidade? É, como eu disse anteriormente, na minha concepção, e tivesse oportunidade, nós vamos abordar esse tema depois, o eu não existe. Nós realizamos, nós construímos juntos e nós tomamos decisões em conjunto. E assim foi. No momento daquela catástrofe, daquela... que o Rio Grande do Sul ficou coberto de água, e depois podemos falar o porquê que Santa Maria é um ponto estratégico no estado do Rio Grande do Sul, mas assim mesmo os nossos morros tivemos alguns desmoronamentos, enfim, alguns problemas. O interior também. E aí o que aconteceu naquele momento? Nós nos reunimos, chamamos a nossa área financeira da casa, né? E conversamos com eles e vimos a disponibilidade de recursos. E aí, naquela leitura, com a mesa diretora, nós conseguimos liberar 3 milhões. Feito isto, nós fomos até o executivo, numa reunião também de trabalho, e aí conversamos com o executivo, não foi eles que determinaram, mas nós perguntamos aonde que seria melhor aplicado aquele recurso. E naquela ocasião, eles entenderam que eram as estradas, enfim, que foram totalmente destruídas, né? Pela enchente. E aí, assim o fizemos. Voltamos à Câmara, liberamos esse recurso e foi usado na sociedade. Agora, recentemente, agora final de ano, também tivemos uma conversa com o executivo, com relação às emendas impositivas, que estava, ainda se ia sair ou não ia, nós conseguimos ver com a nossa casa legislativa recursos, porque a sociedade e as pessoas têm que entender que quando o ano afim sobrou recurso, volta para o Caixa Único, que é o município. Eu não posso deixar recurso acumulado para ano subsequente. Então, a lua é bem clara. E aí, nós também, com a reunião da mesa e com a reunião dos demais vereadores, optamos de não receber o recurso, ou seja, já disponibilizar dentro do orçamento, claro, com a responsabilidade da nossa casa, onde está sanado todos os compromissos até 31 de dezembro. Então, isso é importante que a sociedade saiba, né? Inclusive, no nosso ano, conseguimos cumprir com a obrigação aos servidores, inclusive com uma reposição de 5%, eu sei que não é muito, mas via a necessidade. Eu acho que é fazer a política com responsabilidade, principalmente no que diz respeito ao financeiro da Casa Legislativa. Ter responsabilidade, né, presidente? É verdade. Eu vou pegar um gancho da sua fala, que o senhor falou que Santa Maria é um ponto estratégico, considerado estratégico, que o senhor quer falar um pouco sobre isso. Em 2022, se não me engano, foi lançado um livro, uma publicação pela Lei do Livro, que é um projeto aqui da Câmara, que a cada ano lança pelo menos duas obras, né, de artistas, de escritores locais que se inscrevem para participar. É essa obra que falou sobre a formação histórica e geográfica de Santa Maria. Essa obra tem algum apreço significativo para o senhor, porque, pós-lançada essa obra, o senhor se mobilizou também para que essa obra ficasse mais conhecida, né, inclusive com articulações com o senador Mourão. Então, conte-te um pouquinho para nós sobre essa história, sobre a sua ligação com esse livro e também sobre essa questão de Santa Maria ser um ponto estratégico. Isso. Eu gostaria primeiro de também somar, quando eu falo, as equipes, né, a nossa arquivista Jara, porque tudo passou também por ela. Esse menino, na época da pandemia, o Zanini, ele estava fazendo a tese de mestrado, doutorado, agora vai fazer pós-doutorado, e aí, dentro do contexto, ele fez um estudo fantástico, quem tiver a oportunidade, temos poucos exemplares ainda na Câmara, né, esse livro já percorreu o mundo, inclusive vieram aqui os militares, inclusive levaram para as outras unidades militares, né, e esse livro mostrou, né, na sua essência, os campos neutrais, ou seja, aonde de Maldonado, no Uruguai, e foi aí que eu me empolguei pela história e pelo passado, até as missões, é um caminho de seis léguas, ou seja, três quilômetros, mais ou menos, e que mostra aonde passava a pata de cavalo, ou seja, de um lado é o Ibiqui, do outro lado é o Jacui. Isso também levou ao conhecimento da geografia do Rio Grande do Sul. É o ponto mais alto do Rio Grande, é que nem a cunheira de uma casa, é o ápice, né, Então, quando se nunca mais possa acontecer, mas todas aquelas regiões que ficaram inundadas, Santa Maria seria a última a isso acontecer. Então, há um projeto, né, com os municípios, nós visitamos os municípios de Bagé, Dom Pedrito, Lavras do Sul, São Gabriel, Tilerman de Aguiar e Santa Maria, que chama-se Cochilha Grande, né, é onde os portugueses e os espanhóis tinham uma faixa que era para ambos percorrerem e por ali passava o comércio, tropas, cavalgadas, tropas que futuramente nós queremos fazer o turismo. E aí, o que a gente pretende? E aí veio o general Mourão nessa história, esse material foi apresentado a ele, ele se encantou, até porque ele é de Bagé, serviu em Bagé, e se não, isso nós temos que dar continuidade. Então, hoje eu já estou inserido dentro de um projeto, até porque sou da universidade, um projeto dentro da universidade, com recurso, com aporte financeiro doado pelo próprio senador Mourão, inclusive estarei em Porto Alegre essa semana, vou ter uma reunião com ele, e esse material vai dar continuidade. Cada município vai fazer o seu estudo, né, cada município vai trabalhar entre as suas divisas e por que não ter semelhante que tem em Compostela aquela caminhada? Daqui a Bagé, principalmente os fortes que tem e os marcos, né, que esses marcos vieram na época da Itália, enfim, de outras regiões do Brasil. E um detalhe bem rapidinho, sei que controlamos ali, que nós fomos colonizados mais pelos espanhóis do que pelos portugueses, então nós temos mais influência da Espanha do que de Portugal. E a primeira entrada de pessoas não foi pelo litoral, foi por São Nicolau, quando o rio Uruguai deu val, e eles passaram a pé pelo rio, claro, e com animais também. São Nicolau é o início da colonização do Rio Grande do Sul. Para quem está nos assistindo, esse é o livro que o presidente da Câmara citou, né, e aqui está o caminho que ele cita das cidades que passam o marco, né, presidente? Então, o senhor... E esses marcos, nós estamos refazendo os marcos, reencontrando os marcos e reproduzindo esses marcos no estado do Rio Grande do Sul. Perfeito. Também é uma grande ideia, um grande achado, para valorizar não só a cultura da região, a história, mas também o turismo. Com certeza. Esse livro vai entrar na área da educação, porque é história, vai entrar na área do turismo, vai oportunizar que, na área do tradicionalismo, várias e várias áreas podem ser aplicadas dentro desse contexto, né? E aí, falando na lei do livro, é importante também nós lembrarmos que todos os anos, inclusive, vamos ter uma reunião em breve, onde é uma equipe no município que trabalha, avalia as obras e traz para nós editarmos, né? E o que eu vejo, e aí já estamos providenciando a possibilidade, de que sempre após a apresentação na praça, que sempre ocorre a respeito da Feira do Livro, né? Nós possamos trazer os autores daquele ano para, através de vocês, através da Câmara, né? Dar publicidade também e levar à sociedade essa ideia. Vamos falar agora de alguns desafios que o senhor teve durante esse ano. Um deles foi uma decisão da mesa diretora de colocar uma estrutura no plenário, né? Que divide o plenário, a parte dos vereadores, das galerias. Isso dividiu a opinião pública, né? Tomou um certo espaço nas redes sociais de alguns que diziam que era para separar os vereadores do povo, enfim. Por que que essa decisão foi tomada e como é que o senhor viu essa decisão? Fale um pouquinho para a gente. Eu digo assim, eu tenho a tranquilidade que a crítica, sendo construtiva, é válida. Mas a crítica pela crítica, como muitas vezes fizeram, colocaram com relação às próprias cadeiras da casa. E aí, se a gente vai na essência, a gente sabe a origem. E a origem não é das confiáveis na minha concepção. A verdadeira imprensa e o papel da imprensa é outro. Não é esse de criticar, mas sim ouvir e depois até pode opinar. Nós tivemos, e não foi por acaso, inclusive eu quero deixar um registro aqui, com Martins, com Marcelo, que é uma pessoa incrível, uma pessoa profissional, uma pessoa que eu aprendi a conviver e respeitar, assim como vocês também. Mas aí nós fomos fazer o trabalho, o estudo de segurança. Hoje nós estamos indo para um mundo perturbado, as pessoas não têm mais aquela afinidade. Hoje, as pessoas, no final de tarde, antigamente, iam para a frente da casa, tomam um chimarrão. Hoje corre o risco. Por quê? Porque houve uma desarmonia no que diz respeito à segurança pública. E aí, o que foi feito? Outras câmaras de vereadores, a própria Assembleia, a própria Câmara de Vereadores de Porto Alegre, tomaram essa medida com precaução. Porque entre as pessoas tem aquelas, muitas vezes, que não tem a responsabilidade, o comprometimento. Inclusive, em uma averiguação na casa, nós encontramos tesoura, nós encontramos faca, vários materiais contundentes. E no momento, muitas vezes, da discussão, as pessoas perdem a razão. Então, é mais como a segurança. Não me arrependo de ter feito. A mesa também não. Faríamos novamente. E tenho absoluta certeza que, inclusive, temos vídeos de anos anteriores, onde as pessoas pulavam, as pessoas desrespeitavam o parlamento. Eu presenciei nessa casa invasões de jovens, respeito, eu acho que todos, mas a liberdade de um vai até onde começa do outro. Aí não é mais liberdade, é libertinagem. E isso nós não podemos admitir. Então, eu tenho a consciência tranquila que foi com segurança. Inclusive, acredito que temos que colocar segurança na entrada da casa também, as cataracas, enfim, dar mais segurança. Inclusive, vamos falar a respeito, depois de concurso, enfim, da Câmara de Vereadores. Eu vejo a necessidade de, cada vez mais, colocar as pessoas e dar a oportunidade de ter aqui segurança. segurança, que hoje falta. Porque eu sempre digo, é um dos alicerces para uma sociedade, é ter a segurança onde nós estamos e vivemos. Agora, vamos falar de um ponto mais delicado e um ponto bem atual contemporâneo, que são as fake news, as chamadas notícias falsas, né? É. Teve um determinado momento do ano em que, abre aspas, foi dito, não na mídia tradicional, como o senhor fala, sobre a compra de cadeiras, entre aspas, superfaturadas, fecha aspas. Como é que o senhor se posicionou diante dessas notícias falsas? Como é que a gestão viu esse desafio, que é um desafio que os próximos presidentes vão seguir enfrentando? Primeiro, dizer à sociedade que a consciência da gente é o que mais importa. E isso é importante, eu tenho uma vida que eu levo e vou terminar com essas mãos bem limpas, né? E eu administro o bem público como vai administrar-se mais do que é comigo. Assim foi quando fui presidente do centro de eventos da universidade, fizemos as maiores instituições por feira. E para que a sociedade entenda o que é uma licitação, as pessoas, às vezes de se apropriar do conhecimento, simplesmente vieram a crítica pela crítica e desordenada, né? Talvez para atingir a mesa ou este vereador. Mas eu não me preocupo, porque quando a gente não recebe algo, volta para quem tentou colocar. E aí nós temos uma comissão especial de servidores, não é nem um CC, não é ninguém, são servidores qualificados, capacitados, que fazem um levantamento, que fazem averiguações, que fazem levantamento de preço, é um processo todo. E aí o nosso jurídico foi muito importante nesse contexto e aqueles que o fizeram. Inclusive eles não atingiram o presidente, atingiram o parlamento, porque são servidores de carreira com responsabilidade e comprometimento. Então, é triste ter dizer, e a fake news é algo que para alguns é uma pena que... E aí joga para a mídia, né? De uma forma totalmente desagregada e com mal intenção para atingir alguém. Pode ter certeza que a ESI vereadora, eles não atingiram o objetivo. Cabe destacar, presidente, que quem dissemina, quem compartilha as notícias falsas, também comete crime. Então, é bom para quem está nos assistindo, sempre verificar a veracidade das informações, né? Eu seguidamente tenho algumas, inclusive até para a gente ir para um debate, eu fazia um crivo, a minha assessoria, ver se esse fato é real ou se é um fake news. E muitas vezes tem, e bastante, né? Então, eu vejo que aquele momento foi um momento de infelicidade de algumas pessoas que não guardam mágoa, mas o tempo vai mostrar a eles que responsabilidade se teve e essas mãos aqui bem limpas. Agora vamos falar de um assunto administrativo. desde o ano passado, está sendo aventada a possibilidade, está sendo feito um estudo para a realização de um concurso público para cargos de provimento efetivo, né? Para servidores do quadro. Como é que avançou esse assunto nesse ano? Sim, houve uma comissão, inclusive tivemos uma reunião, aonde mostrar os pontos frágeis que existem, né? E aí vamos tentar deixar um relatório, porque nesse período agora não tem mais como fazer qualquer concurso nesse sentido, para que no início do ano se possa mostrar, e aí a nova administração tomar algumas decisões. Eu vejo que alguns pontos são frágeis, né? Em alguns segmentos. Posso dar um como exemplo que eu vejo que é no setor de manutenção. No setor de manutenção nós temos um servidor só de carreira, e depois estagiário, e o papel do estagiário não é esse. E lá atrás nós tentamos colocar um outro, fomos, na época fazia parte da mesa, mas o entendimento foi outro, mas eu vejo o servidor hoje que ele vai trocar uma lâmpada, vai subir um telhado, vai fazer uma atividade individual, não pode. Então sempre tem que ter alguém, porque a gente sabe que por uma fatalidade, se acontece um choque elétrico ou qualquer coisa dessa natureza. Então ali eu vejo, aí inclusive nós estávamos pensando ver de imediato, a contratação até sair um concurso, né? Para suprir essa necessidade. E aí tem outras também, que esse estudo feito por uma comissão desta casa, nos reportou e trouxe até nós. Presidente, seguimos com assuntos densos, né? Um tema que se arrasta há mais de 10 anos é o prédio de ampliação da Câmara de Vereadores, que fica logo aqui, né? Ao lado, né? Aquela estrutura que está ali, que quem passa aqui na rua Vale Machado consegue perceber que o prédio está parado, né? O que nós temos de novidade sobre esse assunto? Bom, esse assunto então vamos retroceder ao tempo, porque eu não nego em dizer que eu chorei por esse. Lá em 2012, quando eu fui capa de jornal, capa de jornal, e alguns colegas chegaram a dizer, eu estou aqui, esses colegas não estão, que eu tinha me apropriado do dinheiro público. Isso dói, né? Quem me confortou na época foram aqueles que acreditam na minha pessoa, como o Lions, como os meus companheiros de Rotary e outros, né? E sabiam que o processo é diferente. Uma obra não é a minha casa. Se amanhã não está andando, eu mando o pedreiro embora e pronto. Uma obra dentro da área pública, tem um engenheiro, tem uma prefeitura, tem uma comissão, tem todo um processo licitatório, enfim. E a coisa estava andando. Se a empresa não deu o de acordo, claro que compete ao Tribunal de Contas, que hoje estamos totalmente absolvidos, né? E aí foi um rodapé de jornal, aí foi um rodapé de jornal. E aí eu vejo que a imprensa, muitas vezes, eu sei de exemplo da Boate Kiss, que teve jovens, pessoas da prefeitura, que foram capa de jornal. Depois, quando foram absolvidos, rodapé de jornal. Mas não tem problema. Isso a gente, com o tempo, as pessoas vão conhecendo quem é quem dentro de um sistema. E aí, naquela ocasião, veio se arrastando, só que nós chegamos esse ano, formamos uma comissão, comissão essa que nós vamos reunir em breve. Inclusive, estamos indo a Porto Alegre, e eu acho que está consolidando essa semana, onde tivemos um trabalho feito pelo Adélcio Gonçalves, que é o indicado do Tribunal, do Ministério, enfim, mostrando, o professor Sarkis, eu gostaria também de agradecer a ele, que veio aqui e mostrou que a obra poderia dar continuidade, as patologias são sanadas, aonde no passado teve vereadores que disseram que tinha que distribuir a obra. Eu não sou engenheiro, eu sou médico veterinário, sou ordenador da despesa, tive que constituir advogado, gostaria de agradecer o Maioli, que hoje não está mais em Santa Maria, inclusive foi aqui dessa casa, foi CC na época, e que entendeu e chegou na época, lá no Tribunal de Contas, uma das perguntas que ele fez foi essa, o senhor está fazendo aquela obra ali na frente, o senhor não é engenheiro, se tiver errada do tribunal, a responsabilidade é sua, é a de uma equipe. E aí foi que começou a mudar. E a nova lei que hoje nós temos, que é a lei da responsabilidade compartilhada. Então, isso fez com que mostrasse que nós estávamos ao exento desse processo. E aí, nós formamos uma comissão dos ex-presidentes, mais o vereador Werner Rempel, o vereador Getúlio, e estamos agora, antes do final do ano, fazendo uma reunião, fazendo um relatório, e a obra, pelo entendimento do nosso assessor jurídico, ela está apta a dar continuidade no processo. Então, espero ainda, não como vereador, mas como cidadão, vir no final dessa obra, como aconteceu aqui na Avenida Rio Branco, daquele prédio. Agora vamos falar de um feito inédito para a Câmara de Vereadores. A TV Câmara realizou três debates na Prefeitura de Santa Maria. Então, debates a prefeito, a vice-prefeito, e depois, no segundo turno, com os postulantes ao cargo de prefeito. Esses grandes eventos mobilizaram os servidores da casa inteira e trouxeram um sentimento de pertencimento aqui para a Câmara, enquanto equipe. E o senhor foi o presidente que bancou essa ideia. Essa ideia de realização dos debates já havia, como a gente estava conversando antes, há algum tempo, e não tinha prosperado. Na sua gestão, prosperou. Então, o que fez com que o senhor comprasse a ideia da Diretoria de Comunicação e desse andamento a esses debates? Eu vou fazer uma retrospectiva. Eu vejo, volto a frisar, ouvir as pessoas, pegar as opiniões, e assim as coisas acontecem. Em 1998, eu recebi um desafio, reitor da Universidade, Paulo Sarkis, para gerenciar o Centro de Eventos. Qual a primeira parte que fiz? Chamei pessoas qualificadas, e aí entra a imprensa, Norton Cesar, Caprioli, Caco Vargas, Marquinhos, e mais uma equipe que tínhamos. Porque, na minha concepção, quem faz somos nós. O eu não existe. Naquela ocasião, recebemos 30 anos de RBS, uma das pessoas que fez Santa Maria crescer. Fizemos das duas maiores expofeiras da sua história até então. Construímos aqueles pavilhões que hoje a Gitec utiliza. Então, isso é fruto de quê? De um trabalho em conjunto e dando oportunidade. Então, vamos ao presente e à Casa Legislativa. No momento em que vocês trouxeram essa ideia, e temos um grande líder no meio de vocês, mas ele também absorveu e trouxe, que é o Marcelo, e que eu espero, que bom que ele continuasse nessa casa, não é do meu partido, não é. Por isso que eu digo, eu valorizou o ser humano antes de qualquer outra coisa. E aí vocês tiveram a liberdade. Inclusive, naquele primeiro momento, tem que participar dos gabinetes. Não, é a Casa Legislativa que vai fazer o seu trabalho e fez com muita maestria. Eu brinco, né? A tua apresentação, assim, foi excelente. Eu assisti e me orgulhei da Casa Legislativa quando vocês estavam fazendo o debate. Com seriedade, com responsabilidade, com comprometimento, tratando todos da mesma forma. E é isso que nós queríamos. E eu tenho absoluta certeza que essa semente que foi colocada, ela germinou e em outras ocasiões deve dar continuidade. Então, o parabéns. Eu recebo e fico gratificante na minha gestão, mas tenho certeza que se não houvesse o comprometimento de cada um de vocês, o entendimento de cada um de vocês, que nós teríamos que fazer um papel diferente, e foi feito, não teria acontecido. Então, não é o presidente que deve levar os louros, mas sim a equipe que absorveu e deu a oportunidade do presidente falar e agradecer um caso quase que inédito dentro do Parlamento de Santa Maria, que sirva de exemplo para outros municípios e outras cidades, outras câmaras de vereadores. Em nome de toda a equipe da Diretoria de Comunicação e dos servidores, de todos os servidores de outros setores, eu que agradeço esse reconhecimento. Como o senhor bem destacou, é um trabalho coletivo, um trabalho que foi construído por diversas mãos e muitas pessoas envolvidas nesse trabalho ético e sério que nós buscamos sempre desenvolver. Obrigada, presidente. Então, vamos seguir com as nossas pautas aqui. No ano passado, uma sala aqui da Câmara, a sala da Procuradoria Especial da Mulher, foi denominada de Isadora Viana Costa. Eu queria que o senhor destacasse qual a importância de homenagear mulheres. A Isadora, que infelizmente foi encontrada na casa do seu namorado, falecida. É um assunto delicado, mas qual a importância da gente reforçar o papel da mulher, homenagear mulheres. Enfim, gostaria que o senhor falasse um pouco desse assunto. Talvez seja o gabinete que teve uma época que só tinha mulheres. Cinco assessoras minhas, as mulheres. Então, eu sempre vejo na mulher um grande potencial, uma grande valorização, acho que também nós seres humanos, mas a construção deve ser mútua. E o que eu vejo nesse processo aqui na Casa Legislativa foi uma forma de mostrar a importância e que as pessoas tenham essa sensibilidade com relação a fatos que ocorreram e que ocorrem no dia a dia com relação a mulher. Então, eu sempre digo a mulher é um ser que a gente deveria considerar como coração, porque a mulher é que nos deu a vida. Se eu estou hoje aqui, agradeço a uma mulher. Então, quando se fala, eu sempre valorizo e tenho uma história para contar a respeito da mulher e a valorização. Eu tinha um fuca e dentro desse fuca uma mulher ganhou neném. Não deu tempo de chegar no hospital e ela chegou no hospital de caridade e aí ela perguntou para o marido como é que está o nenê. Está bem. Pois eu também estou bem, mas tu volta para casa porque as outras crianças ficaram sozinhas. Então, veja a importância da mulher na minha concepção. Teve a dor de um parto, teve um filho, mas não esqueceu dos outros filhos que deixou em casa. Então, isso demonstra que nós temos que cada vez valorizar a mulher. E isso que aconteceu aqui na Câmara com a vereadora Marina, com depois a vereadora Roberta, enfim, é uma valorização, sim, e as mulheres têm que procurar o parlamento e têm que denunciar, têm que falar, têm que ser respeitadas na sociedade. Então, eu vejo isso como um ponto inicial. O fato que ocorreu é uma atrocidade, mas a lei está aí para julgar e fazer. e não é só esse caso. Nós temos acompanhado dia a dia o marido esfaqueando mulher, matando mulher. A relação entre duas pessoas é mútua. Se não houve o entendimento, cada um siga o seu caminho. Ninguém é propriedade de ninguém. E, às vezes, o machismo leva a achar que o homem tem a propriedade sobre a mulher. isso é uma lástima, mas o respeito deveria existir desde o momento em que há aquela relação entre marido e mulher e também... Presidente, neste ano o senhor não se candidatou a nenhum cargo público, mas emplacou a candidatura do seu filho o manequinho. O manequinho vindo para a Câmara agora, a partir do ano que vem, é uma forma do senhor continuar o seu legado? Assim, aproveitar que eu disse que esse ano foi um ano ímpar, que é um ano que vamos fechar e vocês fazem parte com chave de ouro. Dia 31, eu entrego a chave do Parlamento como presidente da Câmara à sociedade santamarense por uma opção. Foi uma opção tomada. E, dia 1º de janeiro, eu entrego simbolicamente a chave do meu gabinete para o manequinho, para o Guilherme Baideck dar continuidade a um trabalho. Ele sempre foi um menino que teve essa vontade política, sempre me acompanhou desde os primórdios dos 14, 15 anos, porque eu tenho três filhos do meu primeiro casamento, um é professor na Federal, com mestrado, doutorado. O Guilherme foi mais envolvido sempre nessas questões políticas, foi assessor de deputado na época do Onyx Lorenzoni. Então, ele tinha na veia essa vontade política. E a menina, que hoje está no Judiciário do Rio Grande do Sul, e aí, na minha segunda, com a Renata, nós temos a Manuela, que eu brinco, que o meu nome é Manuel Renato, que significa Renascer com Deus. E eu tenho lá em casa a Manuela e a Renata. Então, é bíblico. E aí, o seguinte, voltando a esse tema, ele se propôs, procuramos um caminho, eu estava, venho do DEM, venho do União Brasil, ainda estou até 31 de dezembro por uma forma política, eu nunca mudei de partido, os partidos foram mudando, então, eu fui vereador do PFL, fui o único vereador do DEM, fui o primeiro vereador do União Brasil, presidente da Câmara, prefeito municipal de Santa Maria, onde eu brinco, que eu e o Rodrigo X eram do DEM, porque eu era do União Brasil, perdão, porque ele veio pelo PSL e eu vim pelo DEM e fechamos o União Brasil. Hoje, temos ele como, claro, dentro do PSP, mas tínhamos as mesmas origens. E aí, vem nessa história o manequinho. E aí, nós trabalhamos, sei que também é méritos dele, claro que um bom, como ele dizia, eu tendo o meu pai como cabo eleitoral, é um bom cabo eleitoral. atingimos os objetivos e agora, a partir de janeiro, ele vai continuar a caminhada dele. Espero que tenha aqueles ensinamentos que eu trouxe do meu pai, que passei para ele e eu sei que ele vai passar para as gerações seguintes. Tenho quase certeza que vai ser um bom colega com vocês, vai ter alguns debates, enfim. e aí sim, a experiência nos mostra, se houver a necessidade de alguma informação, de alguma coisa, e eu queria registrar que em 2000, quando eu entrei na política, uma pessoa que me ajudou muito foi o Luiz Carlos Iopi do Ruziano, que ele não tinha obtido sucesso na eleição e chegou e disse que você é o vereador e o que você precisa, eu quero te ajudar. 2000, e eu não esqueci até hoje. E agora, o senhor assume algum cargo numa secretaria, tem essa expectativa? É, eu brinco, sempre me perguntava qual é o partido, para onde vai, qual é o caminho, né? Eu gosto da política, eu gosto da política, eu adoro a política e eu brinco que o futuro a Deus pertence, né? Claro que, não nego, se houver entendimento do executivo que nós tenhamos qualificação, capacidade e não por questão política partidária, que fique bem claro, por qualificação, por capacidade, por forma de fazer a política séria, responsável e comprometida, se houver um entendimento, não tem problema, vamos assumir. Eu fui, na minha vida, sempre aceitei desafios, como tu viste, eu aceitei desafios quando o reitor lá, em 96, eu tive uma decepção política, eu não passei na convenção do PP, na época, para ser candidato a vereador, foi uma, eu digo, nunca mais eu vou participar da política, mas Deus me mostrou que não era o caminho daquele momento, tanto é verdade que em 98, o professor Sarkis me chamou, para mim, assumiu o centro de eventos, que estava turbulento, tinha algumas, que era Sindicato Rural, Associação Rural e Universidade Federal, e aí o que aconteceu? Eu disse para ele, o professor Sarkis, eu não votei no senhor, eu tinha votado no professor Tonini, que era candidato das rurais, e tinha me pedido o apoio, eu já tinha me comprometido, e eu, na minha vida, eu tenho algo comigo, se um dia eu disser que eu estou contigo, se chegar a dois, um sou eu, a não ser que tu diga, vamos desistir e vamos para outro caminho. Assumi o governo, fui fiel ao Chirme, fui fiel ao Chirme, até 31 de dezembro, ao ponto que o próprio Guilherme de Soto fosse um dos vereadores mais fiéis dentro de uma administração. Claro, defendendo aquilo que a gente entende que era defensável, ou tentando corrigir aquilo que a gente achava que poderia mudar, e isso aconteceu durante todo esse ciclo. E aí, eu venho a partir de 2 de janeiro, com uma bagagem institucional em diferentes áreas, aí me perguntaram um dia, secretário de obras, se eu fizer uma parede de manhã, cai de tarde. Mas eu tenho conhecimento na saúde, tenho conhecimento da educação, desenvolvimento rural, enfim, eu tenho e também tenho hoje uma relação muito próxima, e eu vejo a importância que isso ocorre, com a própria Câmara de Vereadores. Eu acho que o Executivo tem que ter uma simbiose, ou seja, um entendimento dos projetos para ser discutido, muitas vezes, não a fogadilho, mas também para as pessoas amadurecer as ideias e muitas vezes aceitar as opiniões contrárias. Então, é outro papel que eu vejo dentro do Parlamento e o Executivo como possibilidade. mas isso depende ao prefeito, ele não tem compromisso nenhum comigo, eu tenho felicidade, isso a Jaqueline disse no diário, porque eu sou caça-talentos, ou não é para dizer mãe de nada, mas profecia. Quando eu vi lá atrás que o Jorge e o Rodrigo estavam em campanha, eu vi um grande potencial na professora Madruga, a Lúcia. por ela já conhecer da universidade, onde nós fizemos parte dos conselhos e coisa, uma pessoa superativa, mas no momento em que ela fez uma carreata, quase que maior a do prefeito, com os professores municipais, no momento que eu convivi com ela aqui na Câmara, ela fazendo um trabalho na educação, possam falar de outro, mas igual ninguém. E ela tinha conhecimento, aí que eu te digo que é a meritocracia. Nós não podemos achar pessoas com cargos que não tenham conhecimento de causa, porque se tu não tiver o conhecimento de causa, as coisas não andam. E aí, montar equipes preparadas e espero que isso ocorra. Não quero dizer que do Jorge não ocorreu também, mas eu tenho certeza que o Rodrigo e a Lúcia vão fazer um belo trabalho para a cidade de Santa Maria. resumindo então a sua caminhada, o senhor termina esse ciclo aqui na Câmara de Vereadores com a sensação de dever cumprido? Absolutamente. É um pouco até emotivo, mas eu tive aqui nesse parlamento muita amizade, muito carinho, muito respeito. Em alguns momentos tem que se tomar decisão porque a gente é gestor e a gente tem uma... eu venho de uma escola que é a universidade, eu participei muitas e muitas vezes de comissões de ética, participei de... fui diretor administrativo da FATEC, fui diretor financeiro da FATEC, logo após uma turbulência que lá estava, mas tivemos pessoas capacitadas, qualificadas, entre eles o Adilson Cato, que até hoje é meu contador, uma pessoa fantástica, o professor Tomé da universidade, o professor Adalberto, então a gente vem de uma escola e a gente sabe que a lei tem que ser cumprida na sua plenitude porque eu levo durante esses 24 anos algo que talvez outro não possa dizer o que eu vou dizer agora. Além de nunca ter financiamento de campanha, nunca, nunca, por uma opção, inclusive meus assessores estão aí até hoje para dizer isso, e outro, no momento que queriam penalizar um parlamentar, um prefeito, o Valdeci Oliveira, e fizeram reunião, me chamaram, não vou dar nomes, né, mas me chamaram que era o momento de tirar ele da política. e eu não admitia isso, tanto é que fizemos, era eu, o vereador Fortes, e João Caos, fizemos uma reunião, desaprovamos o parecer que era pela cassação, fiquei de relator, e ele tinha dado, na época, insalubridade para um engenheiro que trabalhava na usina de asfalto, só que não estava na lei municipal, e o Tribunal de Contas diz, como é que tu está pagando se não está na lei? E aí, no meu relatório, eu ainda corrigi a lei, corrigi a lei, para que o Schirmer também não fosse apontado no período dele, porque ele estava incorrendo no mesmo, na mesma falha, e fui, na tribuna da Câmara, fazer a defesa pelo prefeito Valdeci, não é pelo partido dele, pelo ser humano e porque entendia que ele não estava errado, e foi 20 a 1, isso me gratifica. E outro que me gratifica também, é durante esse período que em 2012 eu tive unanimidade como presidente da Câmara e agora, nessa última, 16 votos de pessoas que confiaram no nosso trabalho. Então, eu saio, eu vou voltar a casa para fazer visita para vocês, mas com a missão cumprida, eu disse, a universidade, eu não vou ter tanta falta da universidade e do convívio, porque a universidade ela é acíclica, ou seja, tu tem um ano, um semestre com o aluno, dali quatro anos os alunos vão embora e aí vem outras turmas e aí passam gerações. Então, eu brinco que eu tenho aula há 40 anos e eu encerrei um ciclo, por quê? Porque já dizia assim, ah, o pai foi teu aluno, o pai foi teu aluno, antes que me dissesse assim, eu vou, foi seu aluno, eu achei melhor entregar para a juventude continuar a nossa universidade, que também é um grande caminho que eu trilhei e que tenho recordações. Mas mais era aquele departamento que aí é poucas pessoas, aqui não, aqui é diferente, aqui é uma família que eu tenho certeza que construí e vou deixar grandes amigos. Sem política, sem nada, mas a política é passageira, a amizade se eterniza e é essa amizade que eu quero voltar nessa casa. Sucesso, vereador, parabéns pela sua trajetória. Obrigado, para vocês todos. Esse foi o programa Retrato Público com o vereador Manuel Badic, ele que é presidente da Câmara em 2024. Reveja esse programa no nosso canal do YouTube que é o TV Câmara Santa Maria. TV Câmara, A Tela da Cidadania. A Tela da Cidadania.